DJ Will Souza Tota, tota, putaria, porra Tu quer saber quem é essa, sem vergonha Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa, filha da puta Pergunta as amigas dela Perereca, toma pica Toma pica, perereca 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 Tu quer saber quem é essa, sem vergonha Pergunta a família dela Perereca, toma pica Toma pica, perereca Tu quer saber quem é essa, filha da puta Pergunta as amigas dela Perereca, toma pica Toma pica, perereca 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 Nunca sabia que essa filha da puta Pegou só as amigas dela Atrevida no caô Ela quer ser tão maneiro Atrevida no caô Ela quer ser tão maneiro Fogo, fogo Fogo no puteiro 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 Nossa e tá com ela dentro do band Até dentro do banheiro Fogo, fogo Fogo no puteiro Nossa e tá com ela dentro do band Até dentro do banheiro Fogo, fogo Fogo no puteiro 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 Ou 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 ou, ou 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 ou, ou ou ou, ou ou de um foteiro Só te taca lá dentro do bode, até dentro do banheiro DJ Will Souza, totta, totta, putaria, porra Tu quer saber quem é essa sem vergonha, pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa filha da puta, pergunta as amiga dela Perereca toma pica, toma pica, perereca Pererenca toma pica, toma pica Pererenca Nunca sabia que essa sem vergonha Pergonta a família dela Pererenca toma pica, toma pica Pererenca Nunca sabia que essa filha da puta Pergonta as amigas dela Pererenca toma pica, toma pica Pererenca Nunca sabia que essa filha da puta Pegonta as amigas dela Atrevida no caô Ela quer ser tão maneiro Atrevida no caô Ela quer ser tão maneiro Fogo, fogo Fogo no Ponteiro Fogo, fogo Fogo no Ponteiro Fogo no coteiro, nós se taca lá dentro do band, até dentro do banheiro Fogo no coteiro Fogo, fogo no banheiro A gente tá com ela dentro do baile Até dentro do banheiro Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Bimbica